Não vou vir aí pra ti, que é meu Deus ir em mim Não vou vir aí pra ti, que é meu Deus ir em mim Não vou vir aí pra ti, que é meu Deus ir em mim Não vou vir aí pra ti, que é meu Deus ir em mim Não vou vir aí pra ti, que é meu Deus ir em mim Não vou vir aí pra ti, que é meu Deus ir em mim Natal Pai, amor, e pronto o povo vai fugir. Jesus, a mim e morar, 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 Amém. Obrigada.